Dorme, dorme Bom descanso, meu piá Tenha sonhos de caminhos Sem boitata Dorme, dorme, filho meu Bom descanso, meu piá Tenha sonhos de caminhos Sem boitata Logo, logo é de manhã Onde o sol vem avisar Repontando a natureza Pra te acordar Dorme, dorme, filho meu Bom descanso, meu piá Tenha sonhos de caminhos Sem boitata Dorme, dorme, filho meu Bom descanso, meu piá Bom descanso, meu piá Tenha sonhos de caminhos Sem boitata Saibas quanto é bom saber Dessa luz no teu olhar Quero ser o pai em ti Podes contar Dorme, 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 filho meu Bom descanso, meu piá Tenha sonhos de caminhos Sem boitata Sem boitata Dorme, 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 filho meu Bom descanso, meu piá Tenha sonhos de caminhos Sem boitata Vida tem entardecer Não descuida o cemre Amanhã serás o pai Sempre a cantar Dorme, dorme, filho meu Bom descanso, meu piá Tenha sonhos de caminhos Sem boitata Dorme, dorme, filho meu Bom descanso, meu piá Tenha sonhos de caminhos Sem boitata Sem boitata Sem boitata Sem boitata Sem boitata